Eu sou um rumbeiro Eu sou um rumbeiro Vou cortando os ares E se me dão corda Não há quem me pare Eu sou um rumbeiro 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 Todos a dançar As mãos para cima As mãos para baixo Como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima As mãos para baixo Como os gorilas Todos caminhando E aí, macaquinhas? Ai, gorilão! Eu sou um rumbeiro Venho alegrar-te Para que tuas pernas Venham balançar-te Eu sou um rumbeiro 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 Todos a dançar As mãos para cima As mãos para baixo Como os gorilas Como os gorilas Eu sou um rumbeiro Eu sou um rumbeiro Eu sou um rumbeiro Todos a dançar Eu sou um rumbeiro 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 Todos a dançar As mãos para cima As mãos para baixo Como os gorilas Como os gorilas Como os gorilas Todos caminhando As mãos para cima As mãos para baixo Como os gorilas As mãos para baixo Ou, 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 ou Amém.